Vou puxar a Karina Copa aqui no telão, porque ela tem novas informações do incêndio que foi controlado na capital. Karina, é com você. Isso, Polito, o incêndio foi controlado, os bombeiros agora fazem aquele trabalho de rescaldo, né? Apagar aquele restinho de chamas que ficaram nessa residência. Tenente Maurício acabou de descer pra conversar um pouquinho com a gente. Tenente, pra gente entender como é que foi esse trabalho, se conseguiu já apagar totalmente as chamas. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Bom, trata-se de um incêndio em residência, né? Um local de difícil de um acesso. A gente teve bastante dificuldade pra chegar justamente por conta da rua, né? É muito estreita pros nossos caminhões. Mas a gente foi acionado, assim que fomos acionados, imediatamente chegamos aqui com três caminhões, né? Dois ABTR e um alto tanque. As equipes rapidamente montaram duas linhas de ataque. Uma pra combate direto à casa em chamas, né? E outra pra preservar a edificação vizinha. Conseguimos, até um tempo, preservar a edificação vizinha. E, infelizmente, a primeira casa, ela foi toda perdida, né? As guarnições, desculpe, as guarnições, elas estão trabalhando lá agora na fase de rescaldo e fazendo, revirando material, muita água nesse momento pra resfriar e conseguindo preservar também a natureza em volta ali. Tinha alguém dentro da casa, tenente? Alguma vítima nesse incêndio? Não, não. Eu conversei com a proprietária. A proprietária estava trabalhando no momento. Não havia ninguém em casa. O marido dela e o bebê não estavam em casa. Havia um cachorrinho, mas não estava também dentro de casa e não sofreu nenhum tipo de... Um local de difícil acesso, mas que a gente sabe que tem muita vegetação. Também tem esse trabalho de cuidar pra que esse fogo não se espalhe aí e pegue a vegetação aqui ao redor? É, a gente procura fazer algumas técnicas, algumas táticas de combate. E uma delas é fazer o combate de fora pra dentro, né? A gente vai fazendo o combate, uma linha de ataque, como eu falei, já na residência, pra evitar esse alastramento. E outro fazendo o resfriamento da participação vizinha, né? Então, primeiro a gente preservou a edificação e na sequência a gente foi preservando o meio ambiente na medida que a gente conseguiu. Saber o que aconteceu agora nesse momento fica muito difícil, né? Saber como esse fogo começou. É, fica complicado pra gente agora definir. Isso é uma tarefa que vai ser desempenhada pela nossa perícia, né? O pessoal da perícia depois vem aqui, faz uma análise do incêndio e verifica ali onde é que foi o foco, qual foi a causa. Obrigada, Tenente. Tenente Maurício falando ao vivo aqui com a gente. Então, agora segue esse trabalho de rescaldo, né? Felizmente, ninguém estava em casa e agora há pouco chegou a Defesa Civil também. Os bombeiros comunicaram à Defesa Civil porque os moradores dessa casa do lado, né? Onde os bombeiros trabalharam aí pra que o fogo não se estendesse pra essa casa vizinha, tiveram que sair de casa, né? Então, chamaram à Defesa Civil e também por conta desses moradores que acabaram perdendo tudo porque a casa inteira acabou sendo consumida pelas chamas. Então, a Defesa Civil também subiu agora pra conversar com esses moradores, ver de que forma o município, o Poder Público e a Defesa Civil podem ajudar essas famílias, onde que eles serão abrigados agora, né? Se em casa de parentes, um abrigo provisório por conta da Prefeitura. Então, a Defesa Civil também agora fazendo esse trabalho e os bombeiros acabando fazendo o rescaldo ali, o restinho pra conter essas chamas. Mas aqui, um incêndio felizmente controlado, político e sem vítimas.